Muitas pessoas pensam que esses desenhos, e até mesmo personagens como no jogo Dawn, todas essas criaturas são produto da imaginação? Com certeza não é isso. E assim, no cinema, nos desenhos, ou mesmo nos jogos, essas criaturas são um espelho de algo que existe. Os insectoides, para muitos, é uma raça alienígena, assim como muitas outras existentes. Mas vamos ver o que diz o livro de Apocalipse. E aqui fala de criaturas com ferrões, semelhantes a gafanhotos. Mas que tecnologia poderia trazer essas criaturas à Terra? E quando pesquisamos sobre os Xenomorphs, podemos ver que são muitos diferentes dos gafanhotos e os enxames atuais. Isso mostra, então, que esses acontecimentos não são as pragas do Apocalipse. As escrituras dizem que esses seres serão grandes como cavalos e irão atormentar aqueles que não são selados pelo Criador. Essas criaturas seriam, então, o exército de Abaddon? Será que o CERN está tentando exatamente criar um portal, como nos tempos antigos, para trazer essas criaturas? Na Wikipédia, o termo insectoide, denota qualquer criatura ou objeto que compartilhe um corpo ou traços semelhantes com insetos terrestres e aracnídeos. O termo é uma combinação de insecto e oide, o sufixo que denotou semelhança. Na tecnologia, robôs insectoides, como hexapodes, foram projetados para usos científicos ou militares. A pesquisa continua a miniaturizar esses robôs para serem usados como espiões voadores ou escoteiros. As criaturas semelhantes a insetos têm sido parte da tradição de ficção científica e fantasia. No filme francês de 1902, Le Voyage dans la Lune, George Mellis retratou os selenistas da lua como insectoides. Na ufologia, o termo é usado também a relatos óbvios, como a criatura com corpo de homem e cabeça de inseto. Os insectoides e os toques da trompeta, os objetivos do CERN e os planos que envolvem Abaddon. Comente sobre esses assuntos. Comente sobre esses assuntos. Comente sobre esses assuntos.